Uma criança de um ano foi picada por um escorpião no interior de São Paulo. A mãe da menina contou os momentos de pânico para socorrer a filha que entrou no hospital com parada cardiorrespiratória. Fica ligado. A Clara Vitória, de apenas um ano e meio, foi picada por um escorpião dentro da própria casa. A mãe relembra o desespero na busca por ajuda. Cheguei do trabalho meia-noite, a minha filha Clara troca o dia pela noite. Então ela fica acordada até 5, 6 horas da manhã. Então a gente fica brincando. Estava gravando vídeo até no TikTok, o último vídeo do TikTok tem eu e ela, que ela não dorme à noite. E depois que eu fiz a gravação, fui guardar o celular. A hora que eu virei ela já estava chorando, mostrando o dedinho para mim. Foi aí que eu olhei o dedinho, eu vi uma picadinha bem fininha mesmo e começou a inchar, ficar vermelho. Eu liguei para o SAMU, mas eu sei que o SAMU demora, eu com a tela no braço e saí para a rua correndo. Eu comecei a gritar, a pedir ajuda. Minha filha está morrendo bem na frente, ela começou a convulsionar. Esse casal de morador de rua, o marido dela, pegou a minha bebê no colo e foi correndo até o hospital. Eles, os cachorros, tudo junto, parecia que até os cachorros entendiam a situação. Cheguei lá, na hora ela recebeu o primeiro socorro. A Clara teve uma parada cardíaca lá no pronto-socorro de Pinda, foi entubada. Segundo a Ellen, a presença dos escorpiões no bairro Boa Vista não é novidade. Eu estou morando lá há cinco anos. Sempre teve caso de escorpião, sempre falaram que o bairro é infestado, nunca foi tomado nenhuma providência. Eu acho que poderia ter tomado sim da prefeitura. Sempre achei assim um ou outro na minha casa. A Diretoria de Proteção e Agravos à Saúde da cidade reforçou os cuidados para evitar esse tipo de acidente. Se eu aplicar, procure imediatamente o pronto-socorro. O pronto-socorro é a nossa unidade de referência, é onde está todos os nossos tipos de antigo. Então, você tem convênio, de repente, com um hospital privado, ou você mora perto de uma UPA. Não, você tem que procurar o pronto-socorro, que é o nosso local de referência no combate a animais peçonhentos, para justamente fazer a aplicação do soro que vai estar combatendo aquele tipo de veneno que foi inserido. Em 2023, Pinda-Munhangaba registrou 145 picadas de escorpião. E neste ano, somente entre os meses de janeiro e março, 16 casos já foram registrados. Agora, a Ellen vive o medo de voltar para casa e ter que encarar esse pesadelo de novo. Eu vou me organizar agora para sair de lá sim, mas vai demorar uns meses, né? Acredito. É medo, medo. Tem outra filha de 8 anos. Depois de ser atendida em Pinda-Munhangaba, a pequena Clara foi transferida para o Hospital Regional de Taubaté. Hoje, o quadro da pequena é estável e parte da intubação deve ser removida nos próximos dias. A família torce para que o mais breve possível, toda essa alegria volte a contagiar a casa. Essa é a 220, a Clara Vitória. Com certeza vai.